Para fechar o assunto de Parintins, eu só queria destacar que a agenda do governador lá, política também, além do aniversário dele que vai ser comemorado hoje, a participação no festival, inclui outras ações. Ele me colocou que deve fazer hoje, agora pela manhã ainda, a entrega da reforma do Festival de Parintins. Aí eles têm um dado a respeito de uma estrutura visual diferente esse ano, instagramável, como as pessoas falam, né? São várias pinturas que estão colocando os artistas de Parintins também em evidência. Mas que dão uma beleza diferente a tudo que já tem ali em Parintins. E aí também tem uma entrega que eles já fazem todos os anos ao pessoal do Triciclo, né? São kits para que eles possam trabalhar e atender melhor os turistas neste período. Há também uma entrega de uma reforma da Rampa da Serra da Valéria. O Rafael deve conhecer melhor a região, mas ele disse que é um local importante e que estava aí precisando desses reparos já há algum tempo e eles já estiveram lá anteriormente. Vão entregar agora, nesse período que antecede o festival, as apresentações. E tem também reuniões com cinco bairros diferentes, pelo menos 120 pessoas da comunidade para tratar a respeito do Prozai, que é o programa que faz parte do Amazonas Meu Lá e a previsão de construção de moradias populares. A entrega é pelo menos de 600 moradias populares lá no município de Parintins.